A influenciadora digital Igona Moura está em estado gravíssimo. A informação foi dada pelo site TV Prime. Na matéria assinada pela coluna Última Notícia, a gente lembra que a Igona chegou a debochar do coronavírus antes de ser infectada por essa triste doença. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. É, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real e, claro, dá o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, sempre um prazer. Segue lá. Igona Moura, a digital influencer que ficou conhecida durante a pandemia de coronavírus por se aglomerar. Isso mesmo, gente. Ela postou vários vídeos nas redes sociais durante os últimos meses, não só se aglomerando, como também debochando da Covid-19, dizendo que se aglomerava mesmo e dando aí um mau exemplo. E ela acabou sendo infectada pelo vírus. Ela, por ser obesa, é do grupo de risco. E agora, as informações que a gente tem a respeito da Igona Moura são de que ela está em estado gravíssimo. A informação foi publicada por pessoas próximas a ela e, inclusive, nesse comunicado feito por esses amigos e familiares da Igona, eles pedem que o público ore por ela. O comunicado também foi feito pela mãe da influenciadora, que contou que a filha segue entubada e em coma induzido na UTI. A UTI é a Unidade de Terapia Intensiva. A jovem está internada no Hospital Tiradentes e muita gente agora tem mandado mensagens positivas para ela, inclusive alguns famosos como a Mayra Card. A gente, claro, deseja que ela melhore desse problema. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.